A marca de lavanderias francesa já está em Rio Branco há quatro anos, é a Cinquasec. E no mês do seu aniversário, quem ganha o presente são os acrianos, abre mais uma operação no bairro do Aviário. E hoje o Amazonas S.A. começa falando de Cinquasec, abertura de nova loja e sucesso. Todos os serviços na Cinquasec são inteligentes, é a lavanderia inteligente. Hoje o Amazonas S.A. vem festejar junto com a loja quatro anos de Cinquasec Rio Branco, novidades, serviços diferenciados e muito mais. Você vai saber hoje com a gente, eu estou aqui com a Mayumi, para falar de quatro anos e de uma grande novidade que o Estado do Acre recebe de presente. Bem-vinda Mayumi, Cinquasec em festa. Olá Mirla, sim, estamos em festa. Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos completando quatro anos em nossa cidade e trazendo como novidade a abertura de uma nova loja que já já iremos conhecer. É verdade. Agora, Cinquasec, Mayumi, quando a gente fala em lavanderia, as pessoas têm aquela impressão que é só lavar, passar e pronto. Não, a Cinquasec, ela tem muito mais serviço. Então, vamos falar desses serviços diferenciados. Mirla, hoje, além do serviço que você falou, nós prestamos também uma consultoria ao pessoal de casa, que muitas vezes não sabe como tratar aquela peça, como cuidar. Então, quem tiver dúvidas, a gente está aqui à disposição para estar orientando até mesmo como guardar, como cuidar. E nós temos alguns serviços também específicos que o pessoal de casa não tem como estar executando. No caso de uma lavagem a seco, uma exclusividade nossa da lavanderia Cinquasec, aqui em Rio Branco, que conta com um tratamento especializado, a base de solvente para estar dando um melhor acabamento, um melhor tratamento nas peças mais delicadas, que não podem ser lavadas na água. Então, nós temos esse diferencial também. Olha só, a loja em Rio Branco, a primeira loja, muito bem localizada, você está vendo aí nas imagens, ela tem uma estrutura de excelência para atender toda a população da nossa capital. Mas foi exatamente por perceber que a loja já estava pequena para a quantidade de clientes que a Cinquasec conseguiu trazer para os serviços inteligentes da marca, da franquia em Rio Branco, que mais uma loja está sendo inaugurada no dia do aniversário de quatro anos da Cinquasec. Ou seja, Mayomi, são duas festas. Duas festas. Nós estamos em festa hoje nas duas lojas. Então, sejam bem-vindos todos os nossos clientes e o futuro os clientes também que ainda não conhecem ou que não sabiam que a gente já existia aqui na cidade. Quando a gente fala de serviços inteligentes Cinquasec, por exemplo, você se pergunta, como que a loja sabe onde estão as peças de roupa da minha família? Pois é, essa inteligência toda, a Mayomi explica para a gente. Muito prático, né? Isso, Mirla. Hoje em dia nós temos que ter praticidade, principalmente quando a gente tem um volume muito grande de peças como na nossa loja. Então, quando o cliente traz a peça, é lançado no sistema, automaticamente já é gerada uma posição para a quantidade de peças que o cliente traz. Então, depois de disponibilizado, o que é disponibilizado? Depois da peça lavada, passada, embalada, conferida e pronta, ele vem para esse cabideiro aqui, que tem todas as peças penduradas aqui. Então, vamos a um exemplo aqui. A peça tem o nome do cliente, a posição, a informação de quantas peças o cliente tem. Então, por aqui eu venho, vejo a numeração da posição. Então, pelo ticket do cliente, eu já consigo saber onde que está. Então, eu já venho diretamente na posição e pego para poder fazer a entrega para o cliente. Então, essa é a tecnologia que nós temos aqui na loja. Ou seja, tudo fácil, tudo prático, não vai dar para perder nada seu, porque a Cincoa Sec tem tudo muito preparado para cuidar com carinho e, claro, com responsabilidade das suas roupas. Assim é a Cincoa Sec Rio Branco e a gente tem muito mais para mostrar para você hoje. Dois serviços muito utilizados aqui na Cincoa Sec. Porque não dá para você lavar em casa, por exemplo, sua jaqueta de couro, nem o seu vestido de noivo, o vestido que você foi para uma festa. Mas aqui na Cincoa Sec você pode fazer isso com total qualidade e cuidado com a sua roupa. Isso é muito importante, né, Mayumi? Porque, por exemplo, couro. Não dá para você lavar couro em casa. São muitos os riscos. Isso, Mirla. O couro, ele merece um tratamento diferenciado. Então, no nosso caso aqui, nós fazemos o tratamento a seco. O couro é passado. Você sabia que é passado? É passado e hidratado para ter uma maior durabilidade. E quanto aos vestidos de festa, né, muitas vezes assim, ah, não tem como a gente lavar de qualquer jeito em casa. É um pouco trabalhoso, é uma peça delicada, muitas vezes com pedrarias, bordados. Então, nós temos um tratamento profissional para a lavagem dos vestidos de festa. Então, podemos ver aqui, nós temos vestidos com aplicações, com bordados e rendas. Então, pode trazer vestidos de festa, casacos de couro, que nós temos a qualidade para poder lhe atender. Além de tudo que você está acompanhando hoje na Amazônia, esse é a 5 a 7, que a gente vai falar de promoção, gente. Você pode ganhar um carro lavando suas roupas aqui. Ô, Mayumi, é muito presente, hein? Nós que fazemos aniversário e nós que damos o presente para o cliente, né, Mirla? É verdade. E a gente está com uma promoção super interessante a nível nacional, que é a promoção do carro. São cinco carros, já saíram dois e, quem sabe, na próxima, você pode ser o ganhador desse carro. Como que funciona essa promoção? A cada R$ 10,00 em serviços aqui na loja, você recebe um cupom para cadastrar no site da promoção e concorrer a esse belíssimo carro. Então, agora, eu vou, a convite da Mayumi, da equipe 5 a SEC, conhecer a nova loja que fica no Aviário. E a gente vai para lá para você perceber o quanto a 5 a SEC se preocupa com você e estar mais perto de você. Vamos lá, Mayumi? Vamos lá, Mirla. A gente se preocupou em oferecer mais comodidade para o público que está praticamente do outro lado da loja principal. Então, a gente, pensando com carinho nessa clientela lá do Morada do Sol, tropical, cerâmica, aviário, o Abitaza, a gente escolheu e fez uma loja bonita quanto a essa. Olha só, vamos para lá conhecer a segunda loja 5 a SEC no aniversário de quatro anos da franquia no estado do Acre. Vamos lá. Estamos na nova loja 5 a SEC Rio Branco. Com alegria para a família e uma alegria para o estado do Acre e também para os bairros que serão atendidos com a nova loja. Nós estamos aqui no Aviário, muito fácil de identificar, porque a loja 5 a SEC Aviário é em frente ao INCRA. Muito fácil, acesso rápido ao tropical, Morada do Sol e tantos outros bairros. Mayumi, muito bem localizada a loja. Obrigada, Mirla. Sejam bem-vindos à nossa nova loja. Como a Mirla falou, fica aqui na Rua Santa Inês, número 188, no Aviário, em frente ao INCRA. Bem facinho de achar, com muitas vagas para estacionar e uma loja bonita, aconchegante para você, nosso cliente. Agora, Mayumi, muitos bairros estão sendo atendidos com essa nova loja. Quer dizer, vocês pensaram exatamente nesse público que estava aqui bem do outro lado, oposto da cidade, relacionado à primeira loja. A nossa primeira loja está na Vila Ivonete. E para a comodidade dos nossos clientes, nós estamos aqui no Aviário, uma loja bonita, aconchegante e aguardando a sua visita. E hoje o Amazonia S.A. mostrou para você toda a estrutura da primeira e da nova loja 5 a sec Rio Branco, inaugurada no último sábado, para que você e sua família tenham mais comodidade. Centro da cidade, Morada do Sol, Aviário, Tropical e outros tantos bairros aqui da região serão atendidos com o carinho e a inteligência do atendimento 5 a sec. Centro da cidade, Morada do Sol, Aviário, Tropical e outros tantos bairros aqui da região serão atendidos com o carinho e a inteligência do atendimento 5 a sec.